Não sei que nesse frio a melhor coisa é um cobertor, mas que tal trocar por 20 camisas deitor? Ó, muda as estações e a gente precisa renovar a intro, né? Fala galera, pois venho te trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio dessa nossa suposta nova série de Sword Art Online Levels, ou só Sao Levels pros mais íntimos, porque no primeiro episódio vocês colocaram quase 20 mil gostéis, então obviamente nós teríamos um segundo episódio. Porém, normalmente vocês sabem que eu carrego sempre duas séries contínuas aqui no canal, né? Então a gente já tá tendo Pokémon 1 e tá tendo o Stardew Valley, e é meio complicado eu pegar e adentrar assim do nada no meio de tudo uma outra nova série. Então se vocês quiserem que eu continue trazendo o Sword Art Online, não esqueça de deixar o gostei embaixo pra apoiar, pra que eu entenda que vocês ainda estão com amor pelo jogo e querem ver mais sobre ele. Então vamos lá, vamos continuar, lembrando que nenhuma das outras séries vai parar, tá? Ainda hoje é pra ter episódio de Pokémon, se não sair, vai sair amanhã, tá? De qualquer forma, vamos lá então, estamos ainda na cidade dos iniciantes, onde a gente terminou o último episódio, e eu falei que eu ia mostrar só a parte de baixo aqui pra vocês nesse episódio, porém, nós temos alguns outros cantos aqui, ó, como algumas instalagens, alguns vendedores. Os vendedores eu não vou nem falar, porque a gente não tem dinheiro, tá ligado? No momento nós somos tudo pobres, né? Instalagem do primeiro andar, beleza, tem uma galera comenda aqui. Ô, tem um lugar vaga aqui, hein, galera? Posso sentar aqui com vocês? Tem umas pinga ali que tá uma maravilha, rapaz. E aí, senhor? Isso está delicioso? É digital, senhor, não funciona, tá? Mesmo o Saô sendo apenas um jogo, sabe simular bem os sabores, né? Eu sei, eu sei, assisti o anime. E tá fechado aqui, não consigo falar com a tia do outro lado, tá? Pera aí, minha senhora. Eu não posso correr dentro das instalagens, tá? Não dá, tá? Não dá, por isso que eu peguei o meu tênis do Pokémon aqui e não posso ir na corrida, né? Tá fora o bagulho. E aí, minha senhora? Como estou satisfeita. E você, senhor? Incrível! O que a tecnologia consegue fazer é simular sabores inacreditáveis e prender pessoas dentro do jogo virtual, explodindo suas cabeças, inacreditável também. Ok, e aí, senhor? NPC. NPC, varrer, varrer, varrer. Ok. Se quer um jogador, NPC também, NPC. Bem-vindo à instalagem. Tem nada pra cá? Eu posso dormir, será? Eu cheguei a comentar com os seus depois que o vídeo ficou pronto e ele disse que sim, eu poderia colocar o jogo pra download, tá, povo? Então o link do vídeo dele, que deixa o link para o download, está na descrição e ele comentou que pra salvar o jogo tem que vir até as instalagens, né? Apenas observando. Só que eu acho que eu não tenho dinheiro pra poder salvar, tá? São 15 cores para uma noite. Você gostaria de ficar aqui? Sim. Não tem dinheiro. Oi, merda. Ô, senhor, dá uma desconta aí, mano. Tá de sacanagem. Pior que você não pode nem barganhar, tá ligado? Porque, tipo, ele é um NPC. Não dá pra você conversar com o NPC. Tem um tio passando aqui, ó. E aí, tio, beleza? Aqui na frente fica a instalagem da cidade. É um bom local para reagrupar suas energias. Não, recuperar, né? Não reagrupar suas energias. Vamos aqui. Eu tô esquecendo que agora eu posso correr, tá? Vambora. Vamos à parte de baixo aqui, então. Eu acho que é aquela parte da cena mesmo, né? No início do jogo. Nesse jogo não existe magia. Talvez tudo isso seja obra do Kayaba. Com magia, os jogadores poderiam, teoricamente, se teleportar para o último andar. Na verdade, tem, né? Mas só ele usa, porque ele usa os hacks loucos lá. Não tem o tempo. E aí, senhor? Cerca de 10 mil jogadores estavam em Aincrad. Quando a opção de se desconectar da realidade virtual desapareceu. Nossa, temos 10 mil pessoas, então, aqui. E aí, senhor? Caramba. Ainda estou no primeiro andar. Não tem problema. E aí, jovem? Olhando para o nada. Estamos presos aqui. A beleza de Aincrad constrasta... Não, constrasta. Não, contrasta. Meu Deus do céu. A adicção foi para o ralo agora. Com o desespero dos jogadores. Soube de alguns que já se mataram. Nossa. Esse aí é uma coisa meio tensa. E aqui tem outra instalagem que eu posso entrar aqui. Não, não dá. Esse aqui não dá para entrar. E aí, senhor? A cidade dos iniciantes é o ponto de partida de todos os aventureiros do mundo da Sword Art Online. Até nós matar vocês. Ó, cidade dos iniciantes, primeiro andar. Tá, beleza. Está aparecendo... Eu vou lutar até o fim, disse a jogadora. O que você quer? Nada, senhor. Estou de boa. E aí? Acho que ele tem um design interessante. Opa! Assassinos! Assassinos. E você, senhor? Guilda, matar jogadores! E vocês acham que não estão gritando, né? Eu estou escutando, sussurrando deles, eu acho. Estão conversando, né? O que você vai fazer agora que Saô virou um jogo de vida ou morte? Sei lá, viver. Não quero morrer, não. Ah, tá. Aqui a gente tem opções para comprar, mas eu não tenho dinheiro nenhum, né? Então não tenho dinheiro de merda nenhuma. Agora, vamos sair da cidade, então. Nosso objetivo agora é matar alguns animais. Como a gente está conhecendo o jogo, eu quero ver... Eu estou muito curioso para saber se tem os personagens principais de Saô, né? A instalagem fica ao norte. O Seus, ele comentou comigo que a história é paralela do Kirito, né? Então a gente vai ter a nossa própria guilda, nossos próprios personagens. Não vai ser igual à história dele, né? Tá, tem um cara que diz que é batalha Pokémon, tipo isso? Não. Você tem coragem de enfrentar criaturas nessas condições? Se perder, você já sabe, né? É, esse é o problema, tá? Como eu não salvei o jogo ainda, eu não sei o que vai acontecer, né? Mas, ok. Isso é o mesmo sentido dos matinhos, acredito eu. Tá, tem mais caminho aqui para baixo. Eu não quero ir muito longe, ó. Primeiro andar. Eu quero primeiro seguir a regra que o jogo me passou, né? Vamos ver se a gente encontra alguma batalha aqui. Quero enfrentar os javalis para conseguir dinheiro. Depois eu conseguir equipamentos e aí eu vou mais para frente. Aí, beleza. Vamos lá. Enquanto é um javalis mesmo, tá ligado? Ok, não é problema. Vamos lá, vamos usar uma habilidade. Eu não tenho, não tenho. Estou com só 15, 14 de magia. Não consigo. Agora sim. Toma, Toro! 118. Meu Deus, o bicho é resistente pra caramba. O que é isso? Eu estou envergonhando o querido em forma de javali, né, meu? Aê, foi. O grupo de delícia venceu a batalha. 25 pontos de experiência e você recebeu 5. Você adquiriu um couro de javalis. Ok, maneiro. Talvez eu possa vender isso aqui para conseguir mais coisas. Vou continuar matando outro javalis. Opa, meu Deus do céu. Agora veio dois, tá ligado? É o grupo de javalis mesmo, né? Não é o grupo do Itira, é o grupo de javalis. Meu Deus, eu vou morrer, velho. Mano, tá ficando um ruim o negócio aqui, velho. Tá ruim o negócio aqui. Deixa eu matar esse aqui primeiro. Meu Deus, o bicho não morre. Oh, Highlander. Morre Itiway. Pronto. Que isso? Os bichos tiram muito HP, velho. De 18 em 18, velho. Agora, agora é pra matar. Toma! 139, cara. O bicho tem muito HP, velho. Eu acho que os bichos do começo devem ser suricato da vida, tá ligado? Deve ser facinho de matar. Dele ir para o nível 2. Posso escolher algum ponto de habilidade aqui? Eu tenho aqui. Tem status do jogador, item, habilidade, equipamento e personagem. Deixa eu ver. Tá, não tem nada aqui. Só minha katana velha, roupas comuns. Jogador reservado, inteligente e carismático. Não mede esforços para finalizar o jogo e se libertar. Vamos ver meus equipamentos. Tudo cocô? Não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Vai para a função de baixo. Ele fez um menu bem interativo, na verdade. Gostei. Ah, tá. Tem funções de atributo aqui, ó. Tem HP e ataque. Quero mexer no meu HP. Coloquei todos os meus pontos no meu HP. Meu HP que estava um cocô, de vez que a gente passava. Mas ok. Pega só a quantidade, né? E não a qualidade, mas whatever. Tá, a gente tem couro de javali só. Ah, ó. Couro de javali usado para fazer diversos itens. Beleza. No problem. Eu vou ver se eu consigo voltar à cidade agora. Com essa grana eu consigo descansar para salvar o jogo. Vamos ver se vai funcionar. Senhores. Senhor da instalagem. Voltei com o dinheiro, seu filho da mãe. Quero ver se você não vai me deixar dormir agora, seu arrombado. NPC, filho da mãe. NPC, corno, safado. Tem vergonha. Eu tenho dinheiro agora, tá? Aqui. Tio da instalagem. Aqui. Depois eu vou ver os equipamentos. Eu quero ver se... Será que eu tenho que gastar dinheiro para... Para poder salvar, cara? É meio ruim isso, para falar a verdade. Tá, são 15 e cor. Eu não sei se eu tenho esse dinheiro. Ah, aqui, ó. Aqui eu vou te salvar. Eu tenho que pagar mesmo, tá ligado? Será que recupera pelo menos a minha vida? Por favor, né? Tem que recuperar a minha vida. Ah, tá. Achei que o jogo ia ficar... Ah, really hard aqui o bagulho, né? Eu não quero try-hard-ar não, meu filho. Eu quero só jogar de alegria. Ok, beleza. A gente agora deve ter alguns trocadinhos ainda. Ou não temos merda nenhuma. Vamos ver. Aqui a gente pode comprar poção. Aqui, ó. Tem o zero. Beleza, ok. Mas a gente tem esse aqui, ó. O florete antigo. Tem a espada curta. E com certeza são melhores que a gente, né? A lança antiga. E camisa de couro. Preciso conseguir uma boa grana aqui. As explicações aqui não mudam nada, ó. Mais zero, mais zero. Só aqui mesmo que eu vou ter alguma diferença. As espadas e as lanças são a mesma merda, tá. Que triste, tá. Não teria nenhuma comparação. Ou talvez não sejam os íquens que eu posso utilizar, né? E sim de companheiros que eu vou encontrar no caminho. Isso aí é a mesma coisa, tá. Você vê que o comércio aqui tá variado demais. Vambora, vamos sair daqui. Deixa eu voltar. O tio tá travado aqui, né? E é isso, beleza? Estou procurando por uma guilda. Se vamos ficar presos aqui, é melhor todos se unirem, não? Ok. Vamos procurar alguma outra parte da cidade. Eu não sei se se eu descer lá vai ser uma boa ideia, galera. Tem um caminho pra cá. Aqui não dá. Tá fechado por vasos. Se tá fechado por vasos, não dá pra passar, evidentemente. É a regra da vida. Se o vaso fechou, não dá pra passar. Tem caminho pra cá, ó. Aí, ó. Não tem. Beleza. Tem que acar na parede. Parecia que o terreno ia continuar, tá ligado? Mas não continuou. Tem um bequinho aqui. Só chega do outro lado, né? É, não vai mudar absolutamente nada aqui. Eu acho que a cidade só tem essa entrada mesmo. Você, querida. Vai ser a chelica. Esse é o portão de teletransporte. Pode ser usado quando você encontrar outro portão em outro lugar ou até outro andar. Você também pode comprar cristais de teletransporte que o levam até a zona segura mais conhecida próxima, né? Como se fosse o teleaporte do Abra, né? Mas whatever. Também tem no próprio Surajonline. Aqui pra cá não tem nada, velho. Vamos sair de novo, então. Ok. Eu não gostaria de passar por essa área agora no começo. Mas vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante aqui, hein? É só seguir o caminho aqui. Posso pegar isso aqui? Não, não posso. Só faz parte do cenário mesmo. Opa. Nossa, eu caí na grama. Nem notei, velho. Já valia os filhas da mãe, velho. Eu precisei comprar algumas poções antes de mais itens, né? Mas, mano... Tá muito complicada a minha situação, tá ligado? Você começa muito pobre. Não tem, mano. Não tem nenhuma galera que vai te dar tipo uns quentão, entendeu? Daquelas pokebolas inicial, tá ligado? Não tem, tá ligado? É só, só. É guerra só, velho. Eu nem sei, na verdade, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se eu tenho, ó. Tenho técnicas aqui. Não tenho nenhuma técnica. Tenho item. Não tenho nenhum item. Tem como eu defender também. Mas defender é... Mas se eu tivesse mais alguém no meu grupo, né? Como só tem eu, então é meio aleatório. Uh! Caramba! Que nocaute, velho. 50 pontos de experiência, mais 10 gols. Caramba, eu ganho muito pouca grana, velho. Quero ficar milhardário no... Meu Deus, no primeiro matinho. Os javalis tão me seguindo aqui, velho. O bagulho tá difícil, velho. Eu tô com medo de descer, olha só. Tô pegando os javalis logo da entrada. Já tô quase morrendo, velho. Os bichos são muito fortes, velho. Grita, querido, meu filho. Isso! Ganhei 5 comas. 25 pontos de experiência. Não upo mais, velho. Deixa eu ver aqui. Vamos pra baixa. Vamos ver que a gente encontra aqui nessa maravilha. Será que eu encontro alguma outra parte da cidade? Ou algum outro personagem importante? É só eu ficar desviando dos matinhos, tá ligado? Se eu ficar desviando dos matinhos, tá ligado? Tá, aqui não é uma saída. Aí tá tranquilo. Meu problema é encontrar inimigos mais fortes que esses javalis, tá ligado? Porque eu não tenho como me curar. Esse é o problema. Opa! Vila Toubana, primeiro andar. Chegamos numa área diferente. É isso, olha o NPC. Não se preocupe. Protegemos a cidade de qualquer criatura. Não se preocupe. Protegemos a cidade de qualquer criatura. São NPCs, né? Não dá pra exigir muito do diálogo deles. Vila Toubana, primeiro andar. Esse aqui parece importante. Toubana é uma vila bem calma, não acha? Não acha. Soube que muitos jogadores sucumbiram à loucura de Saô. Em Saô, você pode cozinhar, forjar armas e armaduras. Comprar uma casa, pescar e participar de guildas. Não é o máximo. Isso é um detalhe. O jogo já está completo, tá povo? Dá realmente pra fazer todas essas coisas. Isso eu acho muito maneiro, de verdade. Estou procurando uma pruma guilda. Se vamos ficar presos aqui, é melhor todos se unirem. Eu gostaria de poder me unir a qualquer um, sabe? Seria legal. Eu não quero morrer aqui. Não necessariamente eles precisariam ter nomes, né? Poderiam ser pessoas descartáveis mesmo. Nossa, que coisa horrível te dizer. Mas pessoas descartáveis. Só pra poder fazer um time, né? Não que eles vão morrer no caso. Deixa eu ver aqui. Aqui fica a instalagem principal de toubana. Vamos dar uma olhadinha. Nossa, esse aqui é bem mais sofisticado, hein? A menininha do varrer, varrer, varrer. Varrer, varrer, varrer. É engraçado que por esses sprites eu não consigo notar se é algum personagem principal, né? Isso está delicioso. E você, mocinha? Como estou satisfeita. É a mesma coisa. Eu sou tio. Oh, oh, oh. Você também está lutando para passar este andar, não é? Oh, oh, oh. Mas a minha coluna não me deixa mais. Eu vou ser aquele ideia. Você pode descansar aqui na instalagem. Não posso. Tem que pagar, tá, né? Está de brinde. Esse tio aqui é um monopólio, tá, né? Esse tiozinho aqui está um monopólio. 15 cor, velho. Não quero, tio. Não quero. Isso é muito caro, velho. Está louco. Bagulho absurdo. E você, chorita? Eu vou permanecer nessa cidade até alguém finalizar esse jogo. E você? Não, eu vou finalizá-lo. Vila Toubana, primeiro andar. Beleza, ok. Tem um caminhãozinho aqui com grama. Tá, tem um cara nada suspeito aqui no canto, né? Beleza. O quê? Deixa eu ir para cima. E ela está no primeiro andar. Tem uma outra saída aqui, então. Vamos ver se a gente encontra... É, eu estou com medo de pegar aqui, velho. Muito medo, velho. Acho que eu fiz merda. É outro javali. Esse está em outro terreno e ele está com o zóio vermelho, tá ligado? Ele está com o zóio vermelho. Pronto para me matar. Zóio vermelho da morte. Morre, criatura horrenda. Coisa horrível. Morra, demônio. Aê, pronto. Conseguimos quanto? 25 pontos de experiência, 5 pontos. É a mesma coisa. Subiu para o nível 3, beleza. Vamos dar uma olhadinha nas minhas habilidades de novo. Eu adoro esse menu, cara. Meu Deus, eu adoro esse menu. Tá, atributos aqui. Vou aumentar minha defesa, então. Que está um cocô. Eu já ganho HP assim que a gente upa. É igual o status de Pokémon, basicamente, né? Vamos botar aqui. Dois em defesa. Não, vou colocar mais em defesa, na verdade. Vou colocar mais em defesa. É isso aí. A gente estava com 22 de sorte para 26, se não me engano, né? Então, tá bom. Sorte provavelmente é drop de item, galera. Deixa eu ver aqui. Só o cordo javali mesmo. Cara, eu vou ver se eu consigo vender esse cordo javali por um preço adequado. Se eu conseguir, eu vou na estalagem e durmo, mas... Porque tá foda, cara. Não tem muito... Muita opção de compra, tá ligado? Eu queria só pegar essa camisa aqui. Eu tô com 20. Deixa eu ver se se eu vender... Ele custa quanto? Um deles é 20? Não, é 3, tá ligado? Que cocô, velho. É muito baixo, velho. Deixa eu ver arma. Não tenho arma para vender os meus equipamentos. Eu não posso vender. No fim das coisas, eu preciso farmar gold mesmo, tá ligado? Se eu não farmar gold, eu tô ferrado. A melhor coisa que eu faço é ficar na praça e deixar o trabalho difícil para os outros guerreiros da linha de frente. A mulher falando com uma abóbora aqui, né? Olha isso. Sim. Nada. Não é uma abóbora, é uma pessoa. Mas é só uma abóbora. Diga. Nada, senhor. Achei que isso era uma abóbora. Tô bom, né? Uma das suas vilas do primeiro andar. Você acha que pode enfrentar o chefe do andar? Com certeza. Bem, é só por... A mulher, ela tem um monte de erva ali. Uma cebolinha, banana, tomate, mas ela vende arma. É só fachada, tá ligado? Pra fugir dos impostos, pro governo não pegar. É só fachada, só. Eu vou ver, então, se eu dou uma farmada em gold aqui, galera. Só pra gente conseguir pegar uma armadura nova. O quê? Eu nem tava em grama nenhuma! Javali vagabundo! Bandido! Salafrário! Morte aos javalis! Morra, criatura insolente! Toma! Ganhamos mais cinco gold. Ganhamos uma camisa de Gouro! Uou! Deixa eu dar uma olhada. Aqui. Equipamentos. Melhor equipamento. Opa! Consegui, meu amigo! Será que muda o meu design? Não, não muda. Eu não notei se mudou. Mudou? Vamos sair, tá ligado? Deixa eu ver de novo. Equipamentos. Deixa eu ver aqui na minha camisa. Colocar normal. Deixa eu ver se muda. Não, não muda. É a mesma, não. É só o design ali mesmo. Mas não tem problema. O importante é eu conseguir o equipamento. Mas tá GG, então, velho. O quê? Mas é... Caralho, eu tirei horrores. Tirei três anos e pouco de bicho, né? Tô ficando milhardário aqui. Eu vou continuar andando, mano. Tô no caminho normal, velho! O jogo quer me matar, galera? O jogo quer me matar. Não tem essa. Mano, não tá tirando mais nada, velho. Esses javalis agora viraram marrecos perto de mim, velho. Tô me sentindo o Kirito. Ih, rapaz! Tá saindo a jaula no novo Kirito. Oh, delícia, Kirito. Eu vou nem usar magia, tá ligado? É só na base da porrada aqui mesmo. Agora sim eu vi vantagem, velho. Rapaz! Consegui alguma coisa no javali ainda. Eu ia voltar pra cidade, mas, mano... Agora a gente vai continuar aqui. Vamos ver quem a gente... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah, me deixou com fadiga. Ah, eu perdi todo o meu bagulho com fadiga. Não! Morram criaturas horrendas. Eu odeio inseto. Eles vão me matar, velho! Ferrou, tá ligado? Ferrou, tá ligado? Ferrou, tá ligado? Ah, uma poção pequena. Obrigado, obrigado. Ferrou, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Habilidade itens. Poção pequena. 100 de HP. Que delícia. Pronto, pronto. Beleza, beleza. Tá, beleza. Com isso aqui eu consegui voltar pra cidade. Poxa, achei que ia ficar fácil. Mano, para, velho! Javalis horrendos! Que coisa horrível! Não dá pra matar ele aqui. Agora vai assim. Toma, trouxa! A minha magia não fica pras últimas partes, né? Eu vou pra batalha seguintes e ela reseta. Ela volta ao valor inicial. Um pouco estranho isso, na verdade. Meu TP, no caso, né? Vai ser os pontos de técnicas? Talvez. Uh, toma, trouxa! Ganhamos. Subimos pro nível 4. De boa. Tô com 680 de HP. E a gente já consegue distribuir um pouco mais de ponto. Mas, olha aí, então. Povo bonito, povo cheiroso. De qualquer forma, era esse no segundo vídeo que eu ia dizer pra vocês de Sao Levels. A gente tá pegando a manha do jogo, pra falar a verdade, né? Ele ainda tá um pouco confuso inicialmente no desenrolar. Eu quero ver quando a gente conseguir algumas boas missões. Pra conseguir bastante dinheiro. Comprar nossa instalagem. Conseguir um relacionamento. A guilda e por aí vai, né? Tem bastante possibilidade o jogo. Como o Seus falou que ele já tá terminado. Realmente, a possibilidade dele é bem infinita. Mas, olha aí, de qualquer forma. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Conseguimos um bom equipamento e viajamos até uma vila próxima. No próximo episódio, eu quero ver se consigo uma arma nova. Ou investir um pouco mais no caminho que a gente tem pra seguir. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Comentado. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.